Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Já vi muitas novelas turcas com excelentes atores, mas nunca falaram tanto da vida privada como agora. Sila não precisa se dar a conhecer através de sua vida privada, já é conhecida e amada por seus fãs internacionalmente e na América Latina. É uma linda mulher inteligente de olhos esmeralda e uma ótima atriz. Se a Lil Ibrahim tiver uma e outra mulher, é a vida dele se ele for gerenciado por seu empresário o Znurkula e morar com Nanuka, que dizem estar indo ter um filho e como ator pelou em sua vida, é hora de deixar-se-la em paz. Ele é uma pessoa sincera, ele encontrará um homem de verdade que o fará feliz e lhe dará o lugar de direito, seus fãs desejam a você toda felicidade. É a brutal realidade de Alil, infelizmente é verdade. Só sinto pena de Sila, Alil é um mulherengo implacável que só se apega a mulheres jovens que o admiram com admiração. A maioria das mulheres maduras vê através delas e Sila é inteligente o suficiente para entender isso. Infelizmente, ela ainda tem uma queda por ele, mas Alil ainda vai receber seu castigo, acho que seus joguinhos psicológicos vão acabar logo. Sila está trilhando o seu caminho e com certeza encontrará um grande homem que ela com certeza merece, ela é uma pessoa sincera. Alil está rodeado de pessoas cruéis, ciumentas e gananciosas, para quem ele é uma maçã dourada, muito querido pelas mulheres e por isso mantém uma certa classificação, ainda que baixa. Eu ri muito. Bem, quando comparamos a aparência de Sila e Alil nas temporadas anteriores, a diferença é a da Terra para a Lua. Nasmia deve parar com essa tragicomédia, Osnúrkula deve parar de fingir ser um grande gerente com o segredo com o qual está pressionando Alil. As uvas estão azedas, disse a raposa para que ele não pudesse chegar até ele e comer. Por que não há relação? Você acha que Nanooka ficaria bem em ter Sila perto de seu brinquedo de menino? Lembre-se de que o pai dela pagou muito dinheiro para ela ser a estrela do S3. Ela estava realmente no set, em algum lugar, antes do S2 terminar. Tanto para Alil, que respeita Sila como ator e amigo. Ele sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Pelas estatísticas recentes que vide, parece que Manette está em último lugar e seus fãs estão caindo muito, inclusive eu. Quando esta tragédia acabar, talvez Nanakonda dê a Alil outro falso Oscar. Ele pode exibir os dois juntos. Pessoalmente, acho que Sila está brincando com o seu destino. Mais e mais fãs não aguentam mais e escrevem comentários terrivelmente feios. Isso significa que eles entenderam a fraude e as mentiras de sua parte. Pintura e ele deve saber que a queda pode ser ainda mais difícil do que a glória que se perde facilmente. Uma criancinha voltará. Você realmente acha que há algo entre Sila e Alil Ibrahim? Sila fechou a porta para não abri-la novamente. Ela é acima de tudo uma mulher inteligente que sabe exatamente o que quer e definitivamente não quer ficar perto de um cara que só se esconde sob as saias das mulheres que comandam a sua vida. Sila é a melhor do que tudo isso. Não é que Sila e Alil Ibrahim não estejam juntos, mas eu vi e disse. Que Alil está apaixonado por si mesmo. Mas Sila continua a amá-lo sempre. Claro que respeito isso. Ela é linda e estar com um homem muito instável é sonhar sempre com marroquino, com picolé e talida e por onde dá. Não acredite em nada nesse assunto, enfim, você já viu como ele é bom, mas não como ator ou cantor, não compôs uma música sequer, e acho que a banda dele não o quer mais. De qualquer forma, ele tem muito trabalho em outra área, sabe e isso é apreciado por isso, não sei por quanto tempo, mas ele terá muitas decisões nesse assunto. Sila é a princesa dos olhos Esmeralda, te amamos muito e te desejamos as coisas mais lindas do mundo, sucesso em seus projetos, te desejo saúde e o máximo de realizações possíveis. Uma noite tranquila a todos os comentaristas e torcedores independente de que lado estejam. Não, eles não estão juntos porque Bir Antut disse claramente que é impossível eles ficarem juntos enquanto a Lil Ibrahim estiver sob os cuidados da menina e, mais recentemente, Bir diz e disse que rompeu todas as relações com Sila porque se o ex-volto ou o Lug está com ele no set e eles vão se casar no verão como se fosse uma criança. Então, por favor, deixe Sila em paz pois ela não precisa nem de Lil Ibrahim nem de Dugokan para o anúncio ela é uma estrela nata, um anjo em terra. Eu acho que ninguém deveria interferir em suas vidas, essas mulheres sem moral e sem caráter, só querem destruir suas vidas. Lil Ibrahim e Sila, não deixe essas pessoas arruinarem suas vidas, beijos em seus corações. Alil, querido, você acabou de mostrar sua verdadeira face, covardas, traidores, mentirosos, fracos, querido. Achei que você fosse diferente, mas você é como a Lil Ibrahim. Ela vai brilhar porque tem um futuro brilhante, o passado não existe mais para ela, era. Queridos amigos demonstrando amor a Lil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.